Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim mostrar para vocês como eu faço meu replante de orquídea. Olha, essa aqui já foi uns 15 dias que eu plantei, aqui replantei, como já está, bastante novinha aqui, bastante raiz novinha, saindo ali. Aqui só tem casca de pepino e carvão, só isso. Aí vocês botam abaixando porque ela fica bem, não pode ficar solta, tem que ficar bastante bem durinha, que é para ela não ficar se mexendo, que ela não se adapta. E aqui, essa aqui, ela também estava plantada, aí eu tirei, só para mostrar a vocês como ela está se adaptando super bem aqui. Essas raízes aqui, velhas, secas, eu não gosto de tirar não, viu gente, porque quando a gente retira, aí perde nutrientes da planta. Aí aqui, como está novinha, raízes novinha, e aqui pronto. Aí aqui, eu já coloquei só umas pedrinhas de carvão, e porque esse substrato aqui que eu comprei, eu comprei ele já, acho que aqui nesse saco tem uns 4 kg. Aí já vem todo, já vem carvão, já vem casca de pepino, vem tudo preparado aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui você só vai colocar, eu embaixo eu coloco umas pedrinhas de carvão, que eu compro por fora, né? E vou colocando, vou colocando. Aí eu coloco mais outras pedrinhas de carvão aqui, porque, para dar aquele, aquela sustentada na raiz dela. Aí eu coloco bastante, pode colocar bastante. E aqui, eu vou colocar agora, vou estar colocando ela. Aqui, gente, ó, essa aqui, ó como ela está bastante feia. Daqui uns dias, ela está toda com as raízes novinha. Vou estar colocando essa aqui. Vou estar colocando essa, e vou estar colocando essa aqui também. É porque com a mão fica difícil. Por cima aqui, a gente prende, para não ficar solta. Vou aqui completar e volto mostrar para vocês. Pronto, gente. Aqui eu só fiz completar, né? Com a casca de pepino, que eu disse que eu compro. Essa aqui é preparada. Ele disse que é melhor do que essa daqui, ó, que só vem mesmo o pino. Ainda eu prefiro essa daqui. Mas, vamos ver. Vou fazer o teste com essa daqui, né? Que já vem preparada. E é isso. O que eu uso só é a casca de pino, né? E o carvão. E elas ficam muito bem. Como vocês estão vendo aqui, né? Olha como elas estão. Saindo ali, ó, novinha. Ela fica, ela se adapta bem. E a rega dela, eu só rego duas vezes por semana. De uma a duas vezes. Você bota a mão assim, embaixo, com o dedo. Se você ver que tá molhado, aí você não rega. Aí, se você ver que tá seco, aí você rega. Aí, o barrufo, ele com um barrufadorzinho, até escorrer bastante. E, alguma coisa assim, eu não uso esses... Coisa que o povo manda, esse enraizador, essas coisas eu não gosto, não. Eu, as minhas plantas, é tudo natural. Não uso nada de química, essas coisas nelas, não. E o que eu gosto de usar nelas, só é mesmo casca de ovo. Então, eu coloco um pouquinho assim, de casca de ovo por cima. E eu sinto que elas gostam bem. Porque casca de ovo é bom, viu? Nas minhas orquídeas, elas ficam bonitas. Depois, eu vou estar mostrando pra vocês. É... Todo... Todas elas replantadas, que eu tenho bastante. Eu tenho mais ou menos umas 30. Aí, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Todas já plantadas. E é isso. Esses cachepôs aqui, ó. Foi meu marido que fez. Com cabo de vassoura. Esse daqui é madeira mesmo. É uma madeira... É madeira de pino. É tauba de pino. Essa daqui, ó. Ó como fica lindo. E essa daqui é com cabo de vassoura. Ele fez hoje. Aí, eu vim replantar essa orquídea aqui pra vocês. Vou replantar essa aqui. Novamente. Que eu tirei só pra vocês verem. Vocês verem. Toma, mano. Tá... É uma coisa linda. Depois, quando ela começar a enraizar mesmo. Todinha pra fora, que nem essa aqui, ó. Aí... É... Orquídea é apaixonante. E é isso. Quem gostou desse vídeo, dá um like. Comenta, compartilha. E... Se inscrevam. Não esqueçam, gente, de ativar o sininho. Pra não perder nenhuma notificação. Não perder nenhum vídeo. E muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. E... Tô muito feliz. Pelos 200 inscritos. E... Muito, muito, muito obrigado. E... Esse... Esse pequeno vídeo de agradecimento também aos meus 200 primeiros inscritos, né. De muitos que virão, se Deus quiser. E é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Valeu. Até o próximo vídeo.